E aí galera, aqui é o WGarugon e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês aqui no canal Spartans FGBR Hoje vamos falar da conferência da Ubisoft na E3, que é Electronic Entertainment S A conferência da Ubisoft foi ao ar no dia 12 de junho de 2017, segunda-feira às 17 horas E trouxe novas IPs, pra quem não sabe, IPs são propriedade intelectual, ou seja, um novo registro de um novo jogo Além das novas IPs, a Ubisoft também trouxe novidades já anunciadas anteriormente A Ubisoft abriu a sua conferência com Mario Mais Rebirth, que traz um crossover entre várias plataformas de games disponíveis no mercado E tem data para chegar ao Nintendo Switch no dia 29 de agosto Fiquem agora com o trailer desse game Uau! O que é isso? O que é isso? Um dos grandes anúncios dessa conferência foi do Assassin's Creed Origins, que também foi anunciado na conferência da Microsoft. O que é isso? 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 É isso. O que é isso? O que é isso? Finalmente. Uma grande novidade foi o Decry 2, que traz uma novidade que vai além dos carros. Agora também é possível disputar entre aviões e barcos. E está previsto para chegar no primeiro trimestre de 2018 para PC, PS4 e Xbox One. Confira o trailer. Vamos ao passo a passo. Um driver com uma promissão de carreira domina o seu caminho para o top. . . . . . He is this season's undisputed motorsports champion coming out of nowhere to rise to the top. . . . . . . Não podia faltar nessa conferência o jogo mais desbocado da Ubisoft, o famoso Soul Park. Confira o treino. Nós começamos como uma equipe. Nós queríamos ser super-heros por mesma razão. Você é um traidor, Tweek, e agora você é com um grupo de super-tradores. Isso foi começado por você. Nós não somos os que saíram da francheira, Mysterion. Por que os Freedom Pals nos ajudam? Nós enviamos uma espada. Uma pessoa que pretende que pretende ir para mudar o lado e ir para a Freedom Path. Uma pessoa que eles não conhecem muito bem. Tudo bem, amor e amor, Freedom Pussy. Você fucking animal. Você tem problemas, Nukid. O que você fez ontem com muita gente atenção. Bada pessoas. Se você precisar de informação, você precisa de... ...CALL GIRL. Quem é que é isso? Então, eu acho que qualquer pessoa acha que eles podem ser um super-heros. Nós vamos arreglar você. Deu, Mysterion está até você, Nukid. теpecodo e ... ... ... ... Tchau, tchau, tchau. Não se esqueça de trazer uma tiaia. O jogo Transfriids é um jogo que leva o jogador para o profundo das memórias digitais de um homem. E seu foco é na realidade virtual. Confira em legenda portuguesa. A verdadeira coisa que você tem de storytelling e colocar isso no contexto de VR. Você pode, para a primeira vez que você está em um filme. A verdadeira palavra para isso. Você quer que você tenha o seu corpo e ainda não se sente. Depois de trabalhar com a Ubisoft, nós experimentamos um trabalho que começou na década de milhares. Essentially, neuroscientists had figured out a way to upload brain data, trauma, emotions, memories, to the digital space. Now, we've gone and taken the next logical step, and with Ubisoft, we've recreated in virtual reality one such test something. So we'd like you to come and join us and experience the Walter Test case for yourself. What you're experiencing is a recorded consciousness. It's not like watching a movie. So no matter how real it may seem, it can't hurt you. You are completely safe. You're completely safe. You are completely safe. uma espécie de Assassin's Creed Black Flag junto com Assassin's 3, uma aposta inusitada pela Ubisoft, que traz um título totalmente independente. O jogo é focado em multiplayer e diferentes modalidades de combate em automática. A man decides, after 70 years, that what he goes there for, is to unlock the door. A man, a man, a man, a man, a man! A man, a man. A man, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto